Bora jogar stop, a letra sorteada é Letra S Parte do corpo com S Já vou começar com sobrancelha Sabor de sorvete Vou colocar Ferro Serenata Serenata de amor Serenata de amor Time ou seleção, vou colocar Santos Youtuber ou streamer, vou colocar Sarcásio Verbo, ser Objeto, vou colocar Sei lá Sandália Nome próprio, Sandra Carro, Sandero Palavra em inglês, sorry Tem no mercado com S, sabonete Animal, sapo E palavra de quatro letras Hum Ferrou Soda Bota nos comentários o que você colocaria de diferente de mim